Nossa aplicaçãozinha e agora a gente vai fazer a nossa página pra cadastrar as pessoas aqui. Lembrando que a gente já criou todas as funções aqui ó, em nossos vídeos passados, onde inserir, mostrar todos, deletar pessoa e atualizar pessoa. E ainda a gente criou também um data frame com pandas, onde a gente consegue mostrar os dados em tabela. Tudo isso já foi gravado, já está no vídeo passado. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição. Se você tiver dúvida e quiser assistir esses vídeos, ou vou deixar eles passando no card aqui, beleza? Eu sou o Thales Veloso e nesse canal a gente fala sempre de programação e tecnologia. Nesse vídeo aqui, nós vamos construir a nossa página. Lembrando que aqui a gente tem os nossos arquivos ó. E a única coisa que eu fiz foi montar aquela estrutura do Flash que a gente já vem utilizando aqui no canal. Eu criei o app aqui ó, o Flash, coloquei a rota e criei a função index aqui. Se você não está entendendo nada, também tem vídeo falando de Flash que eu vou deixar também passando no card aqui pra você acompanhar. Beleza? Mas a nossa estrutura já está pronta. Eu vou rodar o nosso código, ó, vou abrir o terminal. Vou rodar o nosso código aqui. E ele vai estar rodando nessa porta aqui ó. Então vamos lá, aqui. E ele já está aqui ó. Vou dar um F5. E ele já está aqui. Lembrando que se a gente colocar uma tag de H1 aqui ó, ele vai alterar ó. Vamos lá, H1. E eu vou fechar a tag aqui. H1 sendo que fechada. Salvei. E vou dar um F5 ó. E ele já mudou a tag. Beleza. Agora a nossa missão, agora a nossa missão é colocar a nossa visualização de tabela aqui nessa página HTML. Então, é muito, muito, muito tranquilo. Eu vou mostrar pra vocês e tem algumas formas de fazer. Beleza? O que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou criar o nosso template aqui. Eu vou criar alguma coisa pra renderizar o nosso template. Beleza? Então, eu vou criar o nosso, nossa pasta aqui ó. Vem aqui no botão direito. New Folder e eu vou botar aqui ó. Templates. Templates. E aqui dentro do template eu vou criar um arquivo que vai chamar o nosso index.html. Então, o nosso template aqui já está sendo, já foi criado. E por enquanto ele não tem nada, mas eu posso botar aqui ó. Eu tenho que importar aqui do Flash também o nosso render. Render. Templates. É isso? Vamos ver, vamos ver. É isso mesmo. Render template. Só no que aqui é sem o S. Beleza. Então, eu vou botar aqui o meu render template. Render. Underline. Template. Vai receber o que? O nosso index.html. Vai ser exatamente isso aqui. Eu vou salvar. E eu vou rodar aqui o nosso código. Por enquanto não vai ter nada porque a gente não escreveu nada aqui no nosso html. Porém, a gente pode colocar aqui um exemplo de html. Eu só apertei contra o espaço. Aí meu editor ofereceu algumas opções. E eu tenho algumas coisas aqui. Beleza? Por enquanto, eu só vou usar a tag de charset e o title da página aqui. O resto eu estou apagando. Para a gente utilizar só o necessário aqui. O page title eu vou colocar aqui. Cadastro de pessoas. Aqui no corpo do nosso html, a gente pode passar algumas coisas aqui. A gente pode criar uma estrutura de tabela aqui. A gente pode criar uma table. Dentro do nosso tr aqui, a gente vai construir os nossos tds, que são as colunas. Td. Beleza? E aqui, eu vou falar o nome da minha coluna. Que a primeira é cpf. Aí eu vou copiar e vou colar aqui e vou mudar só isso aqui, ó. Que vai ser nome. E aqui vai ser o telefone. É isso? Pera aí, deixa eu lembrar aqui. O nosso modelo de inserir. CPF. Ah, data de nascimento. Data de nascimento. E aqui vai ser data de nascimento. Tranquilo? Beleza. Eu vou salvar aqui. Salvei. E vou rodar a nossa página aqui pra atualizar. Vou apertar F5, ó. E aqui está a nossa estrutura de tabela. Tranquilo? Beleza? Bom. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar as linhas. Lembrando que as linhas vai ter que ser o nosso banco de dados. Pra isso, pra isso, eu vou... Eu vou criar o seguinte aqui, ó. Eu vou... Vira aqui o nosso main. Vou colocar uma vírgula. Vou falar que o nosso mostrar todos aqui, ó. Ou que o nosso dado, ó. Result. Result. Vai ser igual a mostrar tudo. Ou seja, essa variável aqui são todos os resultados da tabela. E eu vou passar ele pro meu render template. Beleza? Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou falar que o meu result vai ser igual a result. Vou apertar um enter aqui, só pra ficar mais organizado. Aqui no meu HTML, eu vou sair aqui da minha tabela, só pra vocês terem uma ideia. E eu vou colocar assim, ó. Result. E agora, eu vou lá na minha página e vou apertar F5. Olha o que aconteceu aqui, ó. Todos os dados do nosso banco de dados já estão aqui, mas eles estão de uma forma muito feia. Pior do que mostrar naquele console. Olha, a gente tem duas formas de fazer isso. Tranquilo? A gente tem essa forma aqui e a gente também tem aquela forma no data frame que eu vou mostrar mais pra frente pra você. Que é só a gente converter em HTML. Mas assim eu acho mais interessante. Beleza? Agora, eu vou separar por linhas aqui da tabela. E aqui vai ser o nosso TD de novo. Bem que isso aqui, ó. É o nosso TH, não é TR não. Vamos lá. TH pra ficar o RED bonitinho. TH, TH aqui. Vamos alterar pra ficar aquela linha. TH e TH. Porque isso aqui é o corpo da tabela. Quando a gente apertar F5, ó. Já vai ficar negrito. É uma diferençazinha que a gente consegue manipular aqui. Tranquilo? E aqui eu vou colocar o nosso TD. TD. E aqui são três informações também. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Bom, vou deletar aqui. Agora a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que fazer um FOR. A gente tem que fazer um FOR aqui, ó. Nesse TD aqui. Por quê? Porque a gente vai percorrer todos os dados do banco de dados. Porque se a gente colocar aqui, sei lá. Vamos botar aqui, ó. Pessoa. Quer dizer. Result. Ponto. Nome. Olha o que que vai acontecer. Vou dar aqui, ó. Vou dar de result. Vou apagar esse result de baixo. Porque a gente já entendeu. Apaguei aqui o result de baixo. E vou rodar. Vou rodar, vou rodar. Salvei. Vou atualizar. E não apareceu nada. Nosso result vai estar aqui. E todas essas informações aqui, ó. Ficaram no CPF. A gente tem que entender o que está acontecendo aqui, ó. Isso aqui é uma lista. Está vendo? Começa com colchete aqui e termina aqui. Então isso aqui é uma lista. Então numa lista a gente tem posições. Então se eu pegar o result na posição zero. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Eu peguei apenas o primeiro elemento da lista. Que é esse dado aqui, ó. Agora o CPF aqui se transformou num dicionário. E a gente acessa os valores do dicionário digitando a chave. Beleza? Então aqui, ó. Se eu botar. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso abrir parênteses e digitar aqui, ó. CPF. Que já vai resolver. Está vendo? Já resolveu. Ou para ficar mais dinâmico aqui, ó. Eu posso colocar o ponto values. Abro e fecho parênteses. Coloquei, ó. Aí ele dá dessa forma aqui que não é interessante. Ele é um dicionário. Beleza. Então vamos deixar aquela outra forma. Então aqui a gente já tem o nosso CPF. Sendo aqui. Olha aqui, ó. Se eu colocar o 2. Olha o que vai acontecer. Ele vai me dar outro CPF. Ou seja, a gente precisa fazer um for. Que vai de zero até o tamanho da lista. Tranquilo? Então para a gente fazer um for aqui, ó. É muito, muito simples. Deixa eu colocar aqui. Abro aspas. Porcento. Aí eu boto aqui, ó. For. I. In. Result. Eu vou botar aqui, ó. Eu vou trocar isso aqui. Pelo I. Mas eu vou botar item aqui, ó. Porque isso aqui são itens de uma lista. Eu vou colocar o nosso item. Ah, e vou botar o end fora aqui. Falta o colo fechar aqui. Colocar mais coisa aqui. E aqui eu vou colocar o meu end. For. Show. Salvei. Rodei aqui. Ele tá item, 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 item. Por quê? Por quê? Eu não fiz isso aqui. Não coloquei ele entre chaves. Tranquilo. Beleza. Aí aconteceu aquele mesmo problema. A gente vai ter que filtrar somente os CPFs. Pra fazer isso aqui, é muito tranquilo, ó. Item. Conta aqui, ó. Só vou botar entre aspas aqui, CPF. Beleza? Rodei. E aqui estão os nossos CPFs. Mesma coisa vai ser repetir pra nome. Vou copiar e colar aqui, ó. E vai ser CPF. Vai ser nome. E aqui. Data. Quer dizer, data nascimento. Vou rodar. E ele tá falando que aconteceu um erro. Vamos ver como é que tá o nosso modelo aqui. Data nascimento. O data nascimento. Ah, tá. Ele tá assim, ó. Com D maiúsculo e com o N maiúsculo. Então vou copiar igualzinho o nosso modelo. Beleza? Então vou pra cá. Pro código. Vou copiar aqui no model. Quer dizer, no main. E vou colocar. Quer dizer, no main não. No HTML. E vou colocar aqui. Vou colocar aqui. O data nascimento. Igualzinho o nosso modelo. Vou apertar F5. E ele está dando erro porque não tem uma chave aqui. E não tem uma chave aqui. Beleza. Vou rodar de novo. E agora a nossa tabela está preenchida. Tranquilo? Mas vamos dar uma melhorada nessa tabela. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o site aqui do Bootstrap. 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 Beleza? Eu vou aqui no site do Bootstrap. Vou criar esse. Clicar esse link aqui, ó. Copiei. Aqui. E vou colar lá no nosso HTML. Vamos colar nosso HTML aqui. No nosso head, ó. Dentro do nosso head. Vou colar aqui. Esse link. Beleza? E a classe tabela aqui, ó. Vou vir aqui em tabela. Deixa eu procurar aqui, ó. Table. 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 Beleza. É isso aqui. Vou deixar uma tabela. Basicamente com isso aqui, ó. E pra gente fazer isso. É muito tranquilo. É só copiar a classe aqui, ó. Table. Control C. Vou lá no meu HTML. E vou colocar a classe na nossa tabela aqui. Classetable. Vou salvar. E olha aqui. Já vai acontecer. Eu vou aqui, ó. Apertar F5, ó. Já mudou. Já mudou a classe da tabela. Agora, eu vou copiar esse scope aqui, ó. Tá vendo? Scope Call aqui. Vou colocar. E vou... Vou colar aqui. Vou colar aqui. E vou colar aqui. E vou colar aqui. Beleza. Mas a gente pode melhorar isso aqui. Mas a ideia principal é que o nosso banco de dados está sendo visto aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Vou até separar o espaço. Vai ser em cima da nossa tabela. Eu vou digitar aqui, ó. Um HR. Primeiro eu vou botar aqui um H1. Onde eu vou falar aqui, ó. É... Pessoas... Cadastradas. E eu vou colocar... Um H1 aqui, ó. H1. Falando para cadastrar pessoas. Cadastrar pessoas. E entre eles aqui, eu vou deixar um HR. Salvei. Vou rodar aqui, ó. Beleza. Pessoas cadastradas. E... Abaixo aqui do nosso... Cadastrar pessoas. Eu vou copiar um formuláriozinho aqui, ó. Deixa eu ir aqui em Forms. E eu vou criar um formulário parecido com isso aqui, ó. Eu vou até copiar tudo. Copiei esse formulário. E vou colocar aqui embaixo. Salvei. E vou rodar aqui. E a gente vai modificar para atender o nosso programa. Lembrando que esses espaçamentos a gente vai acertar tudo. Ou seja, a gente já tem um botão de cadastrar. A gente pode até mudar aqui agora, ó. Cadastrar. Cadastrar. E aqui, esse aqui, check... Check eu não preciso não, né. Se input aqui. Então eu vou tirar isso aqui. Eu não preciso. Beleza. Então eu vou ver aqui. E ao invés de ser e-mail e-adresse, eu vou colocar cpf. Cadê aqui? O nosso label aqui. Deixa eu vir para cá, ó. Ao invés de e-mail e-adresse, eu vou colocar cpf. Ao invés de colocar o password, eu vou colocar o nome. E depois daqui, ó. Vou copiar isso aqui, ó. Eu vou repetir e vou colocar data de nascimento. De... Vou botar esse de minuto. De nascimento. Salvei. Vou rodar aqui, ó. E aqui a gente já tem os nossos campos, ó. Isso aqui não precisa. Esse aviso aqui. É só dividir esse texto aqui. E também, eu tenho que ver aqui, ó. Isso aqui não é tipo e-mail, não. Isso aqui é tipo text. Beleza. Isso aqui não é tipo password. Também é um tipo text. Beleza. E isso aqui é um tipo data. Isso aqui é um tipo date. Beleza? Vou rodar aqui, ó. F5. E olha o que já aconteceu, ó. Ficou o tipo date aqui, ó. Certinho. Beleza? E aqui estão certos. Então, a gente vai configurar no próximo vídeo o cadastrar aqui. A gente vai apertar cadastrar e as nossas pessoas vão ser inseridas no banco de dados. A gente vai melhorar isso aqui também, ó. O espaçamento. A gente vai colocar ele mais comprimido porque ele tá ocupando a tela toda. Isso não é legal. Tá vendo? Isso não tem necessidade. Eu vou criar um container e vou simplesmente formatar. Isso daí eu vou fazer com vocês na próxima aula. Falou? Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe esse conteúdo. Aquele amigo que também gosta desse assunto. Se você quiser se aprofundar nos seus estudos em Python e tecnologia, eu vou deixar o link aqui na primeira descrição pra você acessar. Por esse vídeo é isso. Falou e valeu!